A minha família, eu amo, sou apaixonada da minha família. Sabe o ponto? Parece que Deus escolheu a família. Parece que Deus escolheu a minha família. Fico até emocionada de falar. Eu tenho um pai, gente, que é o pai que todo mundo queria ter. Pra vocês terem uma noção, o meu pai, eu fico tão emocionada de falar do meu pai. O meu pai, quando a gente era criança, minha mãe nunca gostava de carnaval. Aí a minha mãe fazia nossas fantasias. Quem levava a gente do carnaval? Meu pai! E aí, na nossa época, era conjunto que falavam. O meu pai contratava as pessoas pra poder tocar. E aí, onde que o meu pai ia? Ele alugava, a gente ia de um carro pra levar as filhas. Aí a gente ia junto com o meu pai. O meu pai ficava com os mosquinhos. E a gente dançava a noite inteira. E aí o meu pai, sabe assim, ou confia ou não confia? O meu pai sempre confiou na gente. E aí o meu pai e a minha mãe. Aí tem a minha mãe também, que é a cuidadora. A minha mãe cuidava dos filhinhos. E a minha mãe sempre cuidando da gente. O meu pai era da banda de música. E aí, gente, o meu pai era da banda de música. E meu pai foi um dos fundadores da banda de música. O meu pai e o soltério. Porque o meu pai morava em Belo Horizonte. E aí o meu pai foi transferido pra cá. E aí o meu pai foi transferido e o meu pai tocava corneta. E aí o papai tocava corneta. E aí, quando veio o papai, vamos montar uma banda? Ele e o senhor e o soltério. Aí eles começaram a montar a banda e se formaram a banda de música. E eu sou apaixonada naquela música Cisne Branco. Gente, vocês não têm noção. Porque a banda tocava essa música. E a gente ia, toda vez que a banda tocava, a gente ia. Então, eu e o meu pai, João Dias, e a minha mãe, Nevesia. Aí depois vem a minha irmã Edna. A Edna, que eu chamo de Neguinha. Aí depois vem a Angélica, que é a minha irmã que faleceu. A Angélica, a gente não tem noção do tanto que a Angélica me ensinou. A Angélica teve leucemia. E quando a Angélica teve leucemia, a gente não tinha nem noção do que era isso, leucemia. E aí eu também não queria saber. Eu não queria saber, porque eu queria dar força pra ela. E eu acho que se eu soubesse, eu não teria dado força pra ela. Aí, na época, o médico falou assim que ela não ia viver nem um mês. Só que a gente nem ficou sabendo disso. A gente nem ficou sabendo que ela não ia viver um mês. E aí ela viveu 11 meses. Eu tenho certeza que esses 11 meses era Deus preparando. Porque eu morri, eu nunca tive medo de morrer. Mas eu sempre tive medo de alguém da minha família morrer antes de mim. E aí, quando vem a Angélica faleceu. Na semana que ela faleceu, ela, quinta, terça-feira, ela falou pra médica assim, que ela não podia morrer. Aí eu acho que quando a gente vai morrer, eu acho que a gente sente. Ela não queria morrer porque ela tinha dois filhos, ela tinha que cuidar dos filhos dela. E ela morreu na quinta-feira. Só que aí, a Angélica, a vida inteira, aí ela foi fazer o tratamento em Belo Horizonte, depois ela foi pra Uberlândia. A vida inteira, ela nunca perguntou por quê. Nunca perguntou por quê. E toda vez, ela falava assim, aí a gente fazia assim, uma semana ia, pra ficar em Belo Horizonte ou Uberlândia, eu, uma semana a Edna, e uma semana a Angélica. E quem ia levar, levava uma e trazia a outra. A gente tava fazendo assim, pra não pesar pra ninguém, e ela não podia ficar aqui em paz, o médico, porque ela veio, só que ela veio e muitas pessoas foram visitar ela. E o médico falou assim, que ela tava com baixa de resistência. Aí o médico achou melhor não vir aqui em paz. Aí ela ficou. Só que nesses meses ela saía, ficava boa, beleza, beleza. Teve uma época, que a Angélica fez uma quimioterapia, e aí o médico falou assim, que ela não ia passar do quinto dia. Porque quando ficou sabendo que ela tava com o UCM, a médica perguntou se ela queria saber. Ela falou assim, eu quero saber tudo que acontece. E aí o médico falou pra ela, Angélica, você não vai passar do quinto dia. Sabe o que ela falou pra ele? Você vai vir aqui no sexto dia, e vai falar, Angélica, bem que você falou. Aí vem, ou, como que eu não tenho a aprender com a Angélica? Como não aprender? Então a Angélica vivia cada segundo. E eu já sempre fui assim, sempre vivia cada segundo. Então por que eu também não vivia cada segundo? Então o que eu tenho que fazer? Hoje eu vou fazer, gente. Eu não vou deixar pra amanhã, porque a gente não sabe o que vai acontecer, porque eu sou um segundo. Aí tem a Angélica. Aí a Angélica faleceu. Aí tem a Neuma, que é a que mora em Franca. A Angélica eu chamava de Maguinha. A Neuma eu chamo de Meninha, que é a que mora em Franca. E tem o Coisa Linda, que é um júri, meu irmão. É o Coisa Linda da família. Por que Coisa Linda? Porque lá em casa nós são quatro mulheres. Quatro mulheres. Imagina. O caçula e o homem. Ai, gente, vocês têm noção. Aí eu só chamava ele de Coisa Linda. Aí no tiro de guerra, o pessoal tinha o maior sarro, né? É o Caçulina. Que Caçulina, gente? É o meu Coisa Linda. Então, tem a pessoa madrinha do tiro de guerra dele. Então, aí o Coisa Linda é o caçula. Então, essa é a minha família. Gente, eu amo a minha família, eu sou apaixonada, tenho que agradecer a Deus cada segundo. Então, se Deus me deu essa família. Aí depois, foi caminhando. Olha o tanto de amigos. Eu tenho coleguinhas, tem amigos, 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 que eu tenho certeza que eu posso contar. Então, pra mim, isso é amigo. Isso é amigo. Então, essa é a minha família. Agora tem os meus lindos, os meus sobrinhos, né? Os meus sobrinhos. A Edna tem dois, que é o Marcos Paulo e a Letícia. A Letícia é a esposa dele, ela tá grávida, da Luísa. E tem a Ana Clara. A Ana Clara tem um namorado, que é o Marcos Vinicius. Aí, esses são os da Edna. Os da Angélica. É o Juninho, que mora em Uberlândia, que é casado com a Joyce. E tem o Luís Flávio, que é namorado da Catherine. Essa é a Ana, os da Angélica. Os da Anilma. É o Juninho, que é casado com a Mariana, eles moram em Franca. E a Ingrid, que é namorada do Eduardo. E tem o Coisa Linda, que eu tenho só o André. Então, esses são os meus sobrinhos. Agora tem os meus cunhados, né? Que é o Franklin, que era o esposo da Angélica. O César Rossato, que é o esposo da Anilma. A Mara, que é a esposa do Juninho. Coisa Linda. E tem a Esdorica separada do Josley. Essa é a minha família. Ai, que família linda.